Por que você me obrigou a fazer isso? Você está lutando só para ver todos os que você conhece morrerem. Pensa, Mark, você vai viver mais do que todos os seres flágeis e insignificantes deste planeta. Você vai viver para este mundo virar poeira e não sobrar absolutamente nada. Todas as pessoas e tudo o que você conhece vai desaparecer. O que vai sobrar para você depois de 500 anos? O que vai sobrar para você?